Ah, uuuh, oh meu Deus, eu estou perdido no meio da selva, como que eu sobreviverei? Olha só, encontrei uma lata de milho, já sei como irei caçar os animais. Eu preciso urgentemente de uma lâmina para que eu possa caçar, para que eu não morra de fome. Então, irei transformar essa lata numa lâmina de sobrevivência. Para isso, vou abrir aqui o fundo da lata, utilizando outra lâmina. Não me pergunte por que, minha sobrevivência depende disso. Se eu não me alimentar nos próximos 30 segundos, provavelmente morrerei de fome. Essa técnica de sobrevivência pode me salvar. Depois que eu removi a tampa aqui, eu utilizarei minhas técnicas de sobrevivência, que eu atingi quando estava no exército e quando subi 3 vezes ao Monte Everest, para desentortar as beiradas dessa lata. Eu preciso deixar ela o mais reta possível. E nada melhor para fazer isso do que outra lâmina. Sem uma lâmina é impossível sobreviver. Por isso que eu tenho que fazer a minha própria lâmina aqui. Veja só, agora tudo que eu preciso encontrar é um pedaço de madeira que eu possa cortar. Veja só, temos aqui um pé de café nativo da região. Com certeza não foi plantado por uma pessoa. Olha só o estado desse pé. Eu preciso retirar um dos galhos dele. E nós iremos fazer aqui uma lâmina com galho de café, isso mesmo. Vou trazer aqui até a minha rocha que eu acabei de encontrar. E agora com o auxílio desse pequeno pedaço de metal, que eu acabei de forjar aqui utilizando os materiais da natureza, eu vou remover parte da madeira. E também esse broto, porque ninguém quer colher café de uma faca, não é verdade? Então eu não vou precisar mais dele. Vou remover também o excesso. E aqui no meio nós vamos fazer um pequeno taio. Isso daqui pode salvar a sua vida. Olha só, abrir assim no meio e depois colocar isso daqui bem no centro. Olha só o que nós vamos fazer aqui agora. E agora é só eu dobrar essa lateral aqui para cima. E agora para que a nossa ferramenta de caça super poderosa possa funcionar, nós só precisamos aqui de uma fibra. Quem sabe um cipó? Vamos para a selva, temos que encontrar onde nós vamos achar. Olha só que sorte. Encontramos aqui uma rara espécie de cipó que já vem em rolo. Posso remover uma parte aqui. Com o auxílio de uma pedra, nós iremos prender esse cipó raríssimo aqui na ponta. É só apertar bem assim, depois trazer ele novamente para outra extremidade. Dar mais uma volta, voltar para a extremidade inicial e repetir esse movimento para que a gente tenha uma ferramenta muito funcional que servirá até para caçar leões. É só enrolar bastante o cipó aqui com toda a nossa força, com todo o nosso entusiasmo. E depois de ele bem enrolado, de ele posicionado, nós damos aqui um nó conhecido como nó doidão. É só amarrar assim e depois mais um nó. Olha só, finalmente estamos prontos para caça. E agora munido do melhor machado do mundo, podemos finalmente ir à caça. Vamos comigo, bora lá. Será que eu vou conseguir encontrar algo para sobreviver nessa selva? Olha, eu acho que eu encontrei uma presa. Ela está bem aqui. Será que eu vou conseguir caçá-la? Ela está bem ali em cima. E agora então é só eu atacar a presa. Ah, outra presa aqui. Uh, cortei ela ao meio. É, opa, chegou o resgate. Vamos embora. Olha.